E hoje, em entrevista a alguns dos principais jornais estrangeiros, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que não existem justificativas para o seu impedimento e advertiu que tentativas de retirá-la do cargo deixariam cicatrizes na democracia brasileira. Segundo o jornal inglês The Guardian, a presidenta Dilma Rousseff voltou a reafirmar que não existem justificativas legais para o seu impedimento e advertiu que tentativas de retirá-la da presidência ilegalmente deixariam cicatrizes na democracia brasileira. Ainda de acordo com o jornal britânico, na avaliação da presidenta, a oposição não aceitou a derrota nas eleições presidenciais de 2014 e aposta em um cenário de quanto pior, melhor. A presidenta também expressou indignação com a divulgação do grampo de uma conversa dela com o ex-presidente Lula. Para Dilma, a violação de privacidade vai contra a democracia, na medida em que quebra o direito de cada cidadão à privacidade. Segundo Dilma, o correto seria encaminhar as escutas para a Suprema Corte e não para a imprensa, como foi feito. De acordo com o diário americano The New York Times, Dilma defendeu ainda a indicação do ex-presidente Lula para a Casa Civil, ressaltando suas habilidades para a negociação política em um momento de intensa pressão sofrida pelo governo. A presidenta fez questão de ressaltar que a nomeação de Lula nada tem a ver com uma suposta tentativa de protegê-lo de investigações. De acordo com o jornal espanhol El País, Dilma Rousseff afirma que querem sua renúncia para evitar que a tirem do cargo de forma ilegal. A presidenta disse ainda que o processo de impedimento é um golpe contra a democracia. Os jornais destacaram ainda que a presidenta Dilma Rousseff garantiu que não existe a possibilidade de renunciar e que em caso de impeachment irá apelar da decisão em todas as instâncias legais.